Porque dançar 2 é muito bom! Viu? Quantos homens você tem? Não adianta as pessoas tentarem destruir aquilo que Deus te deu. O brilho, a luz e a cena de aquele barato. Esse aí é único, exclusivo. Seu, tá pra calcão. Essa vai pra vocês! Chá não, pareguinha! Chá não, pareguinha! Te amamos, nossa chá! Bom dia! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ô, Denícia! Aí, você pensou que ia ficar livre, Carlinha, do samba? Obrigado.